Olá, empreendedoras! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, tá? Gente, essa espinha aqui, ó, ignorem, tá? Essa espinha no meio da minha cara. Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal, hoje é segunda-feira. E o vídeo de hoje, gente, como tá no título aí, eu vou separar com vocês os pedidos da minha live shop que eu fiz ontem, em comemoração aos quatro anos da minha loja, tá? Graças a Deus deu tudo certo, foi um sucesso, enfim, gostei demais. Eu vou falar pra vocês aí também nesse vídeo aí, tá? Se ainda vale a pena fazer live shop, dá aí umas dicas pra vocês bem rapidinho, tá bom? Então, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e vem conferir este vídeo comigo. Bom, meninas, vamos lá. Tá aqui, ó, todos os pedidos que teve na live ontem, tá? Ó, de todo mundo, tá? E aí, eu vou separar ainda os pedidos, aqui é o telefone da loja, enfim, vou separar com vocês esses pedidos aqui que eu ainda não separei, tá? Foi só meu marido que foi anotando pra mim, pra mim não me confundir hoje. E aí Ó, gente, separação da primeira remessa, tá? Ó. Tá aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó, de cada cliente, hein? Ó, uma cliente escolheu protetor solar, batom e delineador líquido. Alguns produtos ontem foi lançamento, outros teve desconto e outros teve... E outros elas vão pedindo durante a live, enfim, vou explicar pra vocês depois, tá? Mas esses aqui, ó, todos os produtos valor cheio, valor normal, tá? Ó, essa outra cliente pegou pincel de pó, esse gloss aqui da Max Love foi lançamento ontem na live e esgotou durante a live. Disco de algodão, iluminador, sabonete. Essa outra cliente aqui escolheu disco de algodão, sério, falei, beauty, tônico, água micelar e batom. Essa outra escolheu delineador, gloss, batom e batom da vovó, ó. Essa aqui escolheu vários produtinhos, ó. Sérum anti-oleosidade, sabonete, gel anti-idade, água micelar, pincel, língua de gato, gloss e disco de algodão. Essa aqui foi sabonete anti-acne, sério anti-acne, paleta de sombra, delineador, caneta magnética, batom da vovó. Essa é lença demaquilante, sabonete em barra, sério, gloss e o batom. E essa outra aqui foi vários sabonetes, que esse sabonete aqui eu coloquei com desconto na live. Depois eu explico por que eu gosto de colocar desconto em alguns produtos, tá? Sérum 3 em 1 e disco de algodão. Então, essa é a primeira parte. Agora eu vou embalar aqui. Embalar não. Vou mandar pra elas, né, pra poder elas conferirem pra ver se tá certinho. E agora eu vou passar pra segunda remessa. Gente, essa foi a última remessa, né? Ó, essas aqui de quem a gente comprou menos, né? Então, ó. É rímel, é blush, sabonete, algodão, gloss, é... Algodão e rímel e lença demaquilante, tá? Gente, essas aqui foram as clientes que não bateram o valor mínimo pra ganhar o copo, tá? Pra ganhar o copo era acima de 47 reais. Todas aquelas ali compraram, né, a mais que isso e ganharam. Essas aqui hoje eu ainda converso com elas e convenço elas a completar o pedido pra levar o copo, hein? Ainda convenço. E aí depois eu conto pra vocês, se for esse vídeo mesmo, enfim. Se eu fechei alguma venda dessas 5 aqui, acima de 47, tá? Bom, meninas, o que que eu faço agora? Eu vou explicar aqui pra vocês. Entra no telefone da loja agora, entra em contato com todas que compraram, tá? E já mando pra elas o papelzinho escrito tudo que elas compraram na live, se tá certinho. Se elas querem acrescentar algum outro produto, tá bom? Então, agora vamos lá. Eu tenho uma cliente aqui que ela nunca comprou, foi a primeira vez na live. E aí eu entro em contato com ela, eu pedi ela ontem à noite mesmo, depois que eu finalizei a live, eu pedi ela o WhatsApp dela. Ela já me mandou, então eu vou chamar ela direto lá, que é muito mais fácil da gente conversar, né, com o cliente. Aí eu vou salvar aqui agora e entro em contato com ela, dando bom dia, agradecer por ela estar na live e mandar pra ela a fotinha, tá? Bora lá. Ó, gente, eu mandei aqui, ó, eu mandei pra primeira, eu mandei aqui, ó. Oi, bom dia, queria agradecer a sua presença na live, saiba que foi muito importante pra Milamake e para mim. Abaixo, segue seu pedido feito na live, vê se está certinho e se quer acrescentar mais algo. Esse script aqui eu vou mandar pra todas, tá? Aí eu tiro foto do pedido dela e pronto. Meu marido, gente, a letra dele é muito diferente da minha. Aí eu tenho que ir conferindo pra ver se está certinho. Vamos sentê-la. Vamos sentê-la. Vamos sentê-la. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto